Boas pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o TaNight e estou aqui para a primeira reação a um vídeo. Eu já me tinha um pedido para fazer uma coisa destas e acho que este vídeo é o perfeito. Estes são os lyrics da Brain Power. O que é que eu pensei? Isto apareceu-me no feed agora mesmo e eu pensei Como é que a Brain Power tem uns lyrics? Se calhar a letra não é bem o que eu penso que é. O que a gente vai fazer é ver este vídeo e está em 1080p. O mais provável é mesmo um gajo tripar-se todo. Atenção, eles aqui dizem logo que não se responsabilizam para quem tem epilepsia. Deve ser um vídeo um bocado agressivo, aliás e com cores e tudo o mais, portanto, vamos lá ver o que é que sai daqui. Adoro esta música. Adoro esta música. Adoro esta música. Este PRESуйте. Esta música é muito bem. Ok vem a letra. Tendereira 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 Atomic Atomic Overdrive BlackRosser BrainPower Dodge Oh Jesus Don't you try Don't you try In a way of Kill a machine O corpo é da cena do kick insnare lá em cima Está sempre bem Ok agora Jesus O que você tem nada Oh my god O Fonix Aquela parte tá muito agressiva Aquilo tá fixe Overdrive Overdrive Backflash Great Power Call me a laser Cocaine Brutal ali Don't you try Don't you try Innovator Currency There's no page Take control Take control Take control Take control Look As cores Oh my god Oh my god Eu também me fixado a olhar Oh my god 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 Vocês tem que ficar parados Que conseguem perceber tudo Ok Isto parece Está a me hipnotizar Esta parte é lixada A A A O O O O Fogo O que é que fazes isto? Estes espíritos Estes espíritos ... ... ... ... ... ... ... ... Olha as escuros! Sim senhor, parece-me muito bem, parece mesmo muito bem, portanto pessoal, isto aqui, a música é do Genome, é a Brain Power, vou deixar o link na descrição, e, já, está muito fixe, eu não sei como é que conseguem fazer uns lyrics destes, deve demorar... Semanas, a fazer um vídeo destes, portanto pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, visitem o canal para verem mais, deem subscrever, deem like, peace out!